A noite é me derrô, e eu lá me passar Bambu e a morena, de aqui pra lá Obadinha da sarma, rainha da sarma E lá lá, e lá vai girar Obadinha da sarma, rainha da sarma E lá, e lá vai girar A noite é me derrô, e eu lá me passar Obadinha da sarma, e lá vai girar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.